Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu fio, o meu coração Tá sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu fio, o meu coração Tá sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não O meu fio, o meu coração Tá sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Eu estou soltando de paixão Todo rolo